Estou ouvindo? Estou ouvindo. A Gabriela também? Sim. Pode fazer nada, que eu não sei porquê, mas ela dá um desassalto lá e o que está acontecendo, mas não está aceitando a nossa chamada. Liga para ela, Gabriela. Pera, deixa... Deixa eu botar aqui. No ato. Então é isso, eu não acho. Nós estamos aqui numa videoconferência para trabalhar o uso das tecnologias de forma inteligente. É um trabalho da pós-graduação de especialização na cultura digital. Quem está aqui comigo é a professora Maricélia Rossi de Oliveira, professora de geografia. Nós estamos trabalhando em integração, é um trabalho aí do PLAC3. Estamos também com a nossa aluna Gabriele Ferrares e a Tainara Angonese, elas que estão liderando a turma do nono ano desse projeto em que eles vão palestrar, vão dar uma palestra falando sobre o uso inteligente das tecnologias digitais de informação e comunicação. Então nós estamos tentando agora acrescentar a Tainara ao grupo aqui. Como é que está aí, gurizada? Fala para ela clicar no verdinho. Não, não. Sim, eu vou botar aqui o apoio dela como Tainara ou Tai? Tainara. Liss treino. Tá, corte. Aqui eu converso com ela normal. Não! E eu consigo ver ela E se eu chamar ela não dá certo? Pode dar um pause E depois volta A gente já, os slides, tipo, o conteúdo da palestra já está todo conosco Aí já foi, a divisão também já está quase toda feita Já foi repassado o que cada um vai falar e tudo Aí agora é só estudar E ver mais quais as coisas lúdicas que dá para botar na palestra E quem que vai palestrar? Sim, está quase, praticamente pronto o slide já É muito legal O grupo contribuiu? Sim Assim, todo mundo que ficou para pesquisar as coisas lá, imagens, tudo, todo mundo mandou Até pessoas que a gente pensava que não iam mandar, mandaram Tipo, a Emily, o Alexandre e tal E todos por e-mail Sim, errada Acho que só teve a... Ai, eu acho que não consegui Isso Isso Certo, certo, certo Que bom, mas então É senão que vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo Porque provavelmente amanhã vão começar a fazer uma apresentação na aula com a professora disso, né? Teria uma pré-palestra? Tem a possibilidade, professor? Tem, com certeza Eu até quero perguntar para elas o que elas estão achando desse trabalho É, é uma coisa diferente, né? Porque geralmente todos os trabalhos é uma coisa escrita e tudo mais Nunca usando esse tipo de tecnologia digital e tal E... Cada dia a gente aprende mais coisas, né? Porque, por exemplo, eu não sabia que tinha isso para fazer Eu até sabia, mas nunca tinha feito Viu? Eu queria... Como é legal, né? Vejam que todos nós tínhamos compromisso A gente acabou terminando o compromisso E agora a gente vem para casa A gente consegue conversar, se organizar Vocês podem tirar dúvidas Se vocês tiverem alguma dúvida em relação amanhã Ou em relação a algum tema que vocês tenham, né? E a gente consegue se ver, né? Porque nada melhor do que falar Olhando no olho, né? E ouvir o outro Ainda mais um professor bonito que nem eu, né? Viu o seguinte? Quem que vai estar apresentando a palestra? Quem que vai palestrar lá? A Tainara, eu, o Arilson, o Macalester e o Lucas Miller Ó, a minha esposa me deu um coice aqui Falou o tipo desse homem Barbaridade É isso aí, né, Maricélia? É isso aí, né, Prof. Maricélia? É isso aí Então só mais um detalhe Vocês vão palestrar Vão palestrar tarde também, né? São dois turnos Manhã e tarde A gente só ainda precisa Verificar em quais aulas Dois que é tarde É a terceira aula De manhã Perdão A quarta aula De manhã E a quarta aula Da tarde É, pra mim fica melhor Se for nas últimas Que aí não tem problema Com a minha prima e tudo mais Ali do trabalho É a quarta aula Depois do recreio, né? No caso, de manhã E a quarta aula tarde Até é pra ficar mais fácil Pra nós preparar O lugar lá Que vai ter as cadeiras E tudo mais E os equipamentos também, né? Gente, eu preciso Que vocês esperem Só um minutinho Porque chegou alguém aqui Ah, ok Beleza Então, meninas Eu não tenho sucesso Você não tem nenhuma dúvida? Eu, por enquanto, não Né, Thay? Acho que Desculpa Aqui tá travado bastante Eu não tô entendendo Ah, eu perguntei, Thay Se você tem alguma dúvida Deu pra entender? Alguma dúvida? Acho que não Não De dúvida Dúvida eu não tenho Porque, tipo É um projeto bem objetivo Então É fácil da gente entender E outra Coisas que estão No nosso cotidiano Então é muito mais simples Então vocês Vocês pensam em fazer a palestra Como breve E vão utilizar Algum vídeo ou não? Sim, eu procurei E eu consegui achar um vídeo Aqui sobre Como se fosse Uma animação Das doenças, né? Representando Que cada uma tem as reações Coisas e tudo Não, tá excelente Eu até achei alguns vídeos Que passam na televisão Só que eu não consegui achar eles na internet Pra poder baixar São vídeos muito legais Porém Porém Não tem que achar Vamos ter que ver algum jeito Vamos ter que achar algum jeito Porque tecnologicamente falando Deve existir Nós só temos que procurar E encontrar esse direito Então, gente Essa é a primeira etapa Desse projeto Hoje a gente conversou Com a direção Com a escola Com a equipe pedagógica No geral, né? E nós propomos Uma segunda etapa Desse projeto E mais adiante Talvez na próxima Web conferência A gente repasse pra vocês Né, professor Edilson? Pode ser Eu já faço um convite Pra vocês Trazerem amanhã Os notebooks De vocês Tablets Enfim Pra nós utilizarmos As aulas de artes Pra estar Trabalhando A palestra de vocês Quem sabe Dar um Um conselho de oratória Enfim A parte lúdica Da palestra O que a gente puder contribuir Estamos às ordens E quero agradecer Também a vocês Pela Queira ou não queira Vocês aí Estão se dedicando É o empenho De vocês, né? E estão aí Participando Apesar de Né Vocês estarem ganhando Bastante coisa Mas estão participando Estão ajudando aí De certa forma Estão encarando o projeto Com a gente aí Na frente do grupo Quem que tá ali na Diz pra dar um alô Pra nós, hein? Tem que dar um salzinho Para vocês Com a gente Ó, espera Digam aí Estou escutando A Maria Olá Oi, Marinho Tudo bem, Marinho? Tudo bem Ela vem com quem Que a Carmen Estava falando aqui Ah, mas pode ter certeza Que ela estava Uma excelente companhia É Também Também Então, por hora Eu acredito que é isso Né, professor? É isso aí Vamos dormir agora, né? Então, agora Nós já conseguimos Quase que dominar Essa outra tecnologia Que a gente conhecia Mas não utilizava E agora Talvez a gente se marque A próxima LECRI Conferência É Inclusive outros colegas Pra estarem juntos Pra estarem dando Estudição Inclusive Pra repassar o projeto Pra eles Então De repente A gente poderia repassar Pra vocês Já que vocês são As líderes, né? E Mais dois ou três E na próxima web A gente Passa pros outros Dessa forma aqui Marca uma noite, né? E vai Eu Estruturadio Com vocês De repente A gente convida Até a direção Pra estar participando Também E a gente faz Algo bem elaborado Mesmo E utiliza Esse recurso E a partir E a partir De agora A gente pode Inclusive Utilizar Esse recurso Nas nossas Aulas, né? Ou seja Professor O professor faltou Utilizam Eu gostei Eu gostei Amanhã Eu vou passar Esse vídeo Aqui Pra galerinha Lá na sala De aula Pra eles Pra dar um gostinho Pra eles também Eu vou passar Esse vídeo Faz parte Então tá Meu povo Menina Sem dúvidas Acho que Por hora Não Professor Maranata O senhor Jesus Logo vem Maranata O senhor Logo vem Isso aí Então Gente Eu acho Que Nós podemos Já estão 22 e 9 22 e 10 Já tá na hora De a gente Dormir Que amanhã A gente Acorda Às 3 É É Menina E na próxima Semana Pra gente Exercitar E desenvolver Mais as Ficabilidades A gente pode Marcar uma nova Web conferência Pode chamar Mais gente Pode tratar De outros Asso Que Não Não É E A gente Tá Menando Cada vez Mais Dessa Prática E Utilizando As Tecnologias De Forma De Concordam Com Me Não Não Esqueçam E Que A gente Pode Cada vez Mais Estar Expandindo Tudo Isso Que Vocês Possam Amanhã Estar Falando Para o Pessoal Dessa Nossa Prática E Esticando Eles A Querer Participar Também Certo Ó Não Esqueçam De Dormir Viu Não Esqueçam Viu Não Esqueçam De Dormir E Agora As Tecnologias Vocês Desligarem Do Whatsapp Facebook E Tal Né Só No Outro Dia Tchau Beijo Tchau Tchau Tchau